Outra hora chamada Fórum do Idoso, a Junta de Freguesia voltou a promover um encontro onde miúdos e graúdos partilham experiências e temas pertinentes e onde se identificam todas as gerações. Surge assim o Fórum Entre Gerações. Chama-se o 12º Fórum Entre Gerações, já se faz há muitos anos, portanto há 12. Estamos a comemorar o 12º. Mudámos foi o nome de Fórum do Idoso para o Fórum Entre Gerações porque achámos que era importante termos várias faixas etárias aqui no Fórum, por isso o Fórum Entre Gerações. Um encontro com convidados especiais, onde as mesas de trabalho são o ponto essencial do evento. A primeira mesa chama-se Avós, Netos e Afetos. Achámos importante, por causa do Entre Gerações, termos uma mesa em que se falasse da importância de ser avô e da importância de ser neto e o que é que um pode dar ao outro. A segunda mesa é mais um olhar sobre as redes sociais, os possíveis perigos, eu digo entre aspas, os perigos da internet, dos Facebooks, das redes sociais e também falamos das redes sociais de há muitos anos atrás que as havia, por exemplo o espírito de vizinhança e é esta dualidade que nunca, em detrimento de nenhuma, devia nenhuma acabar. Portanto é importante o moderno, as redes sociais e o espírito de vizinhança que existia. A terceira mesa fala de cuidar de quem cuida. É muito importante darmos também uma certa importância ao cuidador, que também tem o seu trabalho e muito trabalho. Então vai-se falar dessa importância do cuidador. Para além do trabalho desenvolvido, todo o evento ganha a importância do convívio e da partilha de experiências. É importante reunir as gerações todas, apesar de não termos estido cá, nós convidámos jovens e crianças, mas é uma sexta-feira e é complicado para os miúdos virem, porque estão nas escolas, mas acho importante falar-se disto e cada vez mais juntar crianças, jovens, idosos, tudo num mesmo evento e trocar experiências. O Fórum Entre Gerações estará de volta já no próximo ano, para a sua 13ª edição.